E aí pessoal, presença gamer na área, jogando Joggernaut aí, espero que vocês gostem. É uma honra. Vou mostrar um game pra ele aí. A sua morte se aproxima. Muito bem. Boa! Blasta o meu tipo, primeiro, nesta, nesta. Deixa, deixa. Agora, rapidamente. Sim. Eu ligo. Claro. Ataca. A sua torre está sob ataca. A sua torre está sob ataca. Ah... Eu... Como você quer. Pensado. Nossa, o cara ali não acertou um creep. Já está indo Como desejaste Missing button Olhe-me no ombro Missing button Missing button I go I growl A fine idea Run, if you can So you say? It's an honor Very well Here, force us I'm not ready Stand and face me Oh my Pathetic whelp Help Ah Now you wish Hmm Onward My power increases Agreed Let's go Let's go Let's go Let's go Your middle tower is under attack Yeah 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 Already moving No less than I deserve Yes Of course On it I'm not ready I'm not ready I'm not ready You die You die Yeah 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 He's not ready No less than I'm not ready Yeah I can't wait No less than I can't wait I can't wait Death Dealer Uma boa ideia Ford Que covarde corre O que você deseja? 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 As shadows nos levam! Estuna? O que você deseja? A vida não! A vida não! Agora eu vou te matar! Agora fodeu nada! Bosta! Ai, Davi, essa bicha! Olha o desgraçado aqui, velho! Estou sob ataque! Você é meu! Eu fui o último do meu tipo! Nossa, ele tem coisa, velho! A sua torre top está sob ataque! Vai ficar fideando Bloodseeker mesmo! Não faz isso não! A sua torre top está sob ataque! Como você deseja! E agora? Se eu fico com uma égua? A sua morte se aproxima! Ficou com você aqui! Ficou com você aqui! O que é isso? 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 Ficou com você! O que é isso? O que é isso? A ataca! Perfeito. Acreditado. Oh, a miserável do Q pra farmar. Vira o meu ward. Vão tirar. Eu cresço. Vem. Eu vou. Eu luto. Double kill! Foda isso. O Axie vê que os cara tá saindo. E não fala nada, pô. Os cara saindo e não fala não. Na moral, quer perder mesmo o jogo. Fica aí farmando ainda, Kerry, vai. Axie! Muito bem. Muito bem. Dile's structures are fortified. A torre middle está sob ataque. Acreditado. Não. Não. Existe que não. Existe que não. Existe que não é muito ruim. Existe que não é muito ruim. Você morreu. As frutas da disciplina. Que coelho que morre? Não, não é muito ruim. Mas... ... ... ... Deu, mas... ... ... ... ... Sai daí, ful. É a minha geração! Sim. Para a batalha. Então, o que você diz? Eu estou sob atalho. As estruturas são fortificadas. A sua morte se aproxima. Oh! Imagina ele. Imagina ele. O que é ele? 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 Boa! Meu cara! Porra, maldito! Meu ult foi na hora certa do ultimate do Yu Nero. Toma mana, Medusa! Você não pode esconder. Se você encontrar. A força é minha. A força é minha. A força é minha. Muito bem. Eu não estou com medo. Claro. Maldito Rubik, velho. Rubik, desgraçado. Bom, é útil. Você já está com medo. Pelo menos terminei a blink agora. Eu estou com medo. Minha poder aumenta. Você já está com medo. Ah... Não há ainda. Está rápido agora. À última. Estou com medo. Estou com medo. Estou com medo. Estou com medo. Não há ainda. Estou com medo. 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 O que o arroz tem sabor melhor. Ae! 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 Não foi de sorte, mas... O que você disse? O inimigo tem caído. Não há ainda? Claro. Ae! 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 sua bola está sob ataca o que é isso? sua bola está sob ataca sua bola está sob ataca Você morre! Sua torre debaixo foi derrubada. Não é o tempo. Então você diz? Como você deseja. O meu falta trezentos de gold. Estante e me face. Posso entrar? O meu melhor trabalho. Seu torre debaixo está debaixo de ataque. Minha pedaça. Porra, velho. Acredito. O inimigo. Pega! Pega! Porra, neus e-dois? Isso! Que desgraçado. Oh, quebra a guarda. 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 Já está movendo. É uma honra. Ah, puxa logo. Oh... sai dai, miranda, tu vai morrer. Bluricica tá aí. Postou Otávio e corria. Pode, Otávio. Como você quer. A sorte que ele não consegue. Aqui. The enemy's middle barracks have fallen. Not yet. The enemy's middle barracks have fallen. Payday! Run, if you can. The enemy's top barracks have fallen. Attack. The enemy's top barracks have fallen. On it. What the coward, Franz? What the hell, the enemy's middle barracks have fallen. As you wish. Av. Already moving. Bosta, véi. O que você deseja? A torre dos inimigos caiu. Se vocês gostaram aí, deixa o joinha. Deixa nos comentários aí. A torre dos inimigos caiu. É nóis. Tentar levar mais um. Tentar levar mais um. A minha! A minha! A minha! A minha! Nossa! Quase matei! Valeu aí! Obrigado a todos! Obrigado a todos!